Vem, Sandra. Vem. Vem, vamo, vamo. Vou ter brilhos arrancados ali, já vi. Você aqueceu ali, vamo. Comigo é, aqui é um... Um presente de um singelo aqui do nosso time. A camisa aqui do Véca. A nossa camisa, nós estamos fazendo o lançamento dela hoje, nossa camisa de passeio. É bela, né? Graças a nossa marca lá. Beleza, né? Obrigado. Eu queria que vocês aproveitassem e vocês mandassem um alô aqui para a nossa galera do Véca aqui, nas leites do nosso amigo que vem aí. Fala, galera do Véca Futebol Clube, é isso? Exato. O time mais organizado de... Pelada de Terezinha, viu? Parabéns aí pela organização e a camisa de passeio aí para vocês adquirirem aí e ajudar no progresso da equipe, beleza? Beijo pra vocês, Deus abençoe. Muita saúde, muita paz e muita vitória do Véca. Com certeza, meu amigo. Obrigadão.